Nos últimos anos, o turismo no Brasil vem crescendo. Só no ano passado, foram quase 6 milhões de turistas estrangeiros por aqui. Um número recorde. E com tanta gente viajando, o estudo aponta o Brasil como a sexta economia de turismo do mundo. Passear, descansar, conhecer. Os motivos para uma viagem são muitos. Meu principal lazer. Eu acho legal que a gente vê pessoas diferentes, você vê falas diferentes, comidas diferentes, espaços diferentes. Não importa se por um final de semana, feriadão ou férias. Feriado prolongado, a gente aproveita. Dá uma escapada, né? Conhecer novos lugares, monumentos, comer bem. Não é nenhum exagero dizer que viajar a lazer é uma das coisas mais prazerosas que existem. E a vontade do brasileiro de viajar pelo país tem crescido. Segundo o Ministério do Turismo, 27% das pessoas, ou aproximadamente um em cada quatro brasileiros, tem intenção de visitar destinos nacionais nos próximos seis meses. No ano passado, esse percentual era de 26%. O Nordeste segue como principal destino nacional. E o avião, o principal meio de transporte. O setor de turismo segue em crescimento no Brasil. Chegaram ao país quase seis milhões de turistas estrangeiros em 2013. Um recorde histórico. Número que deve crescer ainda mais com os grandes eventos esportivos. Somente no mês da Copa do Mundo, o país deve receber 600 mil estrangeiros e faturar com a realização de três milhões de viagens internas. Primeira vez que a gente está vindo, a gente não imaginava que Brasília fosse tão acolhedora, uma cidade muito bonita, uma arquitetura maravilhosa, muito limpa a cidade. E a gente está indo embora hoje, mas com dor no coração, porque a vontade era ficar, que realmente Brasília superou nossas expectativas de cidade bonita, cidade acolhedora. Eu também gostei bastante, não imaginava que fosse assim, achei muito bonito e não vejo a hora de voltar. Nem fui de querer voltar. Um estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo aponta o Brasil como a sexta economia de turismo do mundo. Segundo o levantamento, o setor teve uma contribuição total que inclui toda a cadeia produtiva de 9,2% do PIB, o produto interno bruto brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Isso equivale, de acordo com o estudo, a R$ 443 bilhões. A meta é alcançar a marca de cerca de 8 milhões de turistas estrangeiros até 2016 e levar o Brasil à condição de terceira economia turística mundial até 2022. E as perspectivas são de crescimento. Não precisa sair do Brasil para fazer turismo, né? A gente tem que trazer gente de fora para conhecer as maravilhas do Brasil. E a gente tem que trazer um tempo que está ensinando.